Fala galera, tudo bem? Aqui é o Eric Faria, da TV Globo, do Sport TV, passando aqui para deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando o canal. Sigam ligados aí no Custódio Fla para ter todas as informações do rubro negro, beleza? Abraço! Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Bom dia, maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro negra. Sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Fla. Hoje, dia 4 de dezembro de 2022. Já peço a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe aquele like para fortalecer o trabalho do canal. Nação, Flamengo que já demonstrou não ter pressa para definir contratações, muitos nomes especulados. Primeiro passo, a diretoria já deu, que era até um clamor da nação rubro negra, algumas dispensas, algumas não renovações de contrato que já aconteceram, do Rodinei, do Diego Alves, do Diego Ribas, enfim. E o Flamengo buscando as renovações, como já aconteceu de Felipe Luiz, agora de Davi Luiz e a contratação em definitivo de Ayrton Lucas. Flamengo quer renovar com o Davi Luiz e contratar em definitivo Ayrton Lucas. Quantas contratações, né? Flamengo aguardando aí poder anunciar oficialmente o Vitor Pereira, né? Já tem alguma coisa adiantada com o treinador sobre a questão de nomes. Flamengo aí procurando a virada do ano, porque vem abertura de janela. Flamengo que já tem um elenco consolidado, só vai buscar peças pontuais para se reforçar para a disputa de Mundial de Clubes, Supercopa, Recopa, Brasileiro, Libertadores, enfim. Todas as competições que vai disputar em 2023. Vale lembrar que o Marinho é um jogador também que vai ser avaliado nesse primeiro momento, né? Principalmente na pré-temporada, porque não agradou nesse primeiro ano de Flamengo e muita pressão da torcida, muitos comentários negativos. Eu particularmente já deixei claro que eu acho que o jogador no primeiro ano, né? Nem todos conseguem desenvolver o bom futebol. Foi assim o próprio Everton Ribeiro, o próprio Michael, o Léo Pereira. Então eu acho que o Marinho merecia mais uma temporada com a camisa do Flamengo, mas isso quem define é o novo treinador e a diretoria. Outra situação também, né, é do Mateuzinho. O Mateuzinho que pode receber proposta, né, para sair do clube, assim como o João Gomes. Então o Flamengo, além de contratações de jogadores, pode ter algumas perdas também, né? Então enfim, a diretoria esperando primeiro de tudo poder anunciar oficialmente o Vitor Pereira para aí sim começar as tratativas com o treinador na questão de contratações. É verdade que a gente sabe, mais uma vez falando, que em off essas conversas já estão acontecendo. Ninguém é bobo, ninguém é bobo. No mundo de futebol não tem bobo, tá? Só que oficialmente, só após o anúncio oficial. Valeu, nação! Fique ligado aí no canal Clustódio Fla, compartilha esse vídeo, né, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, enfim. Vamos fazer esse vídeo bombar aí. Valeu? Tamo junto a essa aí, um forte abraço. Fui! Galera do Clustódio Fla, um abraço aqui ao Luiz Penido da Rádio Tupi, saudando vocês. Mengão é queridão, é flamengasso, queridasso, então tamo junto. Obrigado, senhor. Lido no período.